No início desta semana, viu, e no mês que se comemora a consciência negra e se discute ações sobre os direitos da população, mais de 160 famílias que residem na comunidade São Domingos, em Conceição da Barra, aguardam que as promessas feitas pela administração para reformar a escola sejam cumpridas. Mais de 160 famílias que residem na comunidade São Domingos, em Conceição da Barra, aguardam que as promessas feitas pela administração para reformar a escola sejam cumpridas. Até agora a gente tem aí o colégio, a gente fica, eu fico aqui triste porque eu tenho meu filho, sete anos, tenho mais um sobrinhado que estuda, e acabando o colégio está ali, jogado nas traças, no chão, posso dizer porque não tem mais colégio, começaram a mexer no colégio para poder construir a obra do colégio, até hoje não fizeram, hoje estivemos até o prefeito, o prefeito falou que ia começar, o dinheiro já estava na conta, até agora nada, aí a gente está combinando, que era para voltar lá, que era para conversar com ele, porque se não for mexer na aula do colégio, a gente tem de marcar um encontro, uma visita, uma reunião com o governador para poder apresentar, porque o colégio é muito importante para os nossos filhos. Crianças são matriculadas em Braço do Rio ou Conceição da Barra, porque a escola da comunidade não foi terminada. Aluno daqui, da comunidade São Domingo, tem mais de uns 20 alunos que saem daqui para estudar em Braço do Rio ou Conceição da Barra, e sendo que poderiam estudar aqui, aí como o colégio está desse jeito ali, os alunos estão estudando no improvisado, a mãe não quis colocar os alunos para estudar na sede da associação. Na área da saúde, uma outra dificuldade, principalmente para quem precisa de acompanhamento médico. Quantas famílias aqui na comunidade São Domingo? Quando é São Domingo, hoje, tem a média de uma, aqui que eu tinha que falar, mas São Domingo mesmo, a média de 160 famílias São Domingo. Aí tem mais um núcleo, que é no Corpo de Santana, que faz parte de São Domingo. Então, a gente tudo daria a média de uns 170, 180 famílias hoje aqui na comunidade São Domingo. Saúde, como é que fica a saúde do pessoal, atendimento médico? Vem médico aqui na comunidade? Ó, uns dias atrás aí, vem o médico, vem a médico aí mais para o idoso, entendeu? E sempre quando vinha para o idoso, aproveitava e fazia uma visita. O jovem, o mais novo, eles faziam essa consulta. Mas só que a comunidade, ela precisa mais de visita na saúde. Porque, na verdade, a comunidade quilombola, ela precisa muito mais. Muitas vezes, ele sai daqui para ir procurar um médico no município e acaba chegando lá, a fincha deles, não tem mais espaço para eles, porque tem a quantidade. Então, eu acho que deveria ter um médico mais específico para as comunidades quilombolas. Já essa senhora, conhecida na região pela fabricação de beiju, disse que a comunidade era frequentada por turistas que iam em busca da iguaria. Mas, ultimamente, a Casa de Farinha precisa passar por reformas. Uma das suas principais reivindicações é conseguir a restauração aqui da sua Casa de Farinha. É, eu quero sim. Se eu achar uma oportunidade que a pessoa me ajude, é bom. Porque fica toda a vida à prova. A senhora sempre trabalhou fazendo beiju? Trabalho fazendo beiju. O beiju tem beiju ali, estou com minha goma aqui, tem essa mandioca, tudo para me fazer. O forno aquele ali, olha. Apesar de todas as dificuldades dos moradores, nessa comunidade cortada pela BR-101, há espaço para a celebração das suas tradições. São muitas reivindicações dessa comunidade, aqui em Conceição da Barra, que é uma comunidade quilombola. Mas é nesse pequeno espaço que o professor Jean, de segunda a sexta-feira, ensina noções básicas a essas crianças sobre a cultura quilombola que precisa ser preservada. Com uma saudação calorosa, os pequenos receberam a nossa reportagem. No caderno da escola, a importância de manter viva a tradição da comunidade. Um ensinamento que o professor Jean faz questão de esclarecer, que falar de consciência negra não é lembrança de apenas uma data específica. A consciência negra, a gente deve trazer esse contexto reflexivo sempre nas durações de aula. Porque não se deve comemorar, não se deve falar somente no dia 20. A gente deve refletir essas questões, aonde fala da nossa origem, da nossa história, sempre no dia a dia. Não é uma tarefa fácil manter as crianças estudando aqui. O professor destaca que é uma luta diária para que a comunidade ganhe mais espaço e seja realmente reconhecida pelas autoridades. Com respeito, amor e carinho, mostrando as nossas tradições, a nossa cultura, as nossas danças, os nossos costumes que é passado de forma oralmente, de geração a geração, que a gente vai conquistando os nossos direitos.